Olá, foi apresentado pelo governo federal o balanço de ações interministeriais para evitar congestionamentos nas vias de acesso ao Porto de Santos em São Paulo por ocasião do escoamento da safra de grãos 2013-2014. Medidas como agendamento das entregas pelos caminhoneiros, multas para quem não cumpriu as regras, fiscalização nas rodovias e campanha educativa voltada aos motoristas ajudaram a organizar o escoamento da produção. Veja como foi a apresentação do balanço pelo governo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Nosso nosso rápido encontro hoje é para fazer um balanço, vamos chamar assim, da primeira fase do escoamento da safra em 2014, que pega principalmente o pico de movimentação de soja, e que em anos anteriores foram presenciados no Porto, nos acessos ao Porto de Santos, uma série de problemas que acabaram provocando transtornos gerais nas estradas, na cidade, etc. Antes de passar a falar números sobre o que aconteceu esse ano, está procurando quando possível fazer comparações com o ano passado, eu tenho que pontuar aqui que todo o esforço para a harmonização do corredor Santos no escoamento da safra de soja esse ano foi fruto de uma cooperação entre o governo federal, o governo estadual, governos estaduais e governos, administrações municipais. No âmbito do governo federal, houve uma interação muito forte entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Transporte e Secretaria de Portos, com suas respectivas agências reguladoras que participaram do esforço. A administração da CODESP também teve um envolvimento completo nesse esforço. No estado de São Paulo, tanto a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, a Artesp, quanto a Secretaria de Transportes nos deram total apoio. O governo do Mato Grosso também se engajou diretamente nesse esforço. As prefeituras municipais de Guarujá, Cubatão e Santos, além, obviamente, de algumas empresas que devem ser mencionadas, a Ecovias e a Copátio, o Rodoparque e a Rumo Logística, que participaram do esforço, principalmente com a disponibilização de pátios reguladores. Para falar rapidamente do nosso esforço, eu vou passar a palavra para o doutor Montenegro, que até fevereiro era diretor da área de logística lá na CEP e, recentemente, foi guindado ao posto de diretor de planejamento da CODESP e que foi responsável, desde dezembro, pela gerência da safra. Ele vai fazer uma rápida referência aqui ao processo e a números da Montenegro, sem se atender demais naquelas ações, mas vamos direto aos pontos para depois a gente poder passar para perguntas. Obrigado. Ok, então vamos... Uma apresentação resumida. Na verdade, a gente começou esse processo com a criação do grupo interministerial, envolvendo o Ministério do Transporte, o Ministério da Agricultura e a CEP, justamente por conta dos problemas que ocorreram em 2013. O relatório desse grupo apontou para uma série de medidas, mas com um foco muito importante numa melhoria de gestão do escoamento da safra, da organização do acesso de veículos aos portos e, principalmente, do Porto de Santos. E com base nesse relatório e do projeto que a CEP já vinha desenvolvendo, que já estava no PAC, que a gente chamou de cadeia logística inteligente. Então, a gente já tinha esse projeto do PAC, já desenvolvendo um investimento na área de gestão e o relatório do grupo nos motivou a iniciar um piloto imediatamente no Porto de Santos para a organização do acesso. Essa experiência já tinha sido feita no Porto de Paranaguá e a gente se utilizou das ferramentas que a gente já tinha desenvolvido até o momento e começando. O ministro já comentou de todos que participaram, mas acho que vale a pena reforçar a importância do trabalho conjunto. O tempo todo, uma equipe enorme trabalhando em conjunto com relatórios diários, vou mostrar um pouco rápido aqui, monitorando todo o conjunto de ações que a gente planejou. A gente começou em dezembro com a publicação das regras de acesso ao Porto de Santos. Essas regras previam multas para veículos que chegassem fora do horário programado, agendado. E também fizemos uma chamada pública para outras áreas. Já havia algumas áreas de triagem, dois pátios já sedimentados na Baixada Santista. E a gente abriu chamada, inclusive, para pátios que pudessem estar posicionados no Planalto, em São Paulo. Em janeiro, a gente começou já a acompanhar o cumprimento das regras. E aí travamos em conjunto um plano que a gente chamou de plano de competências, em que uma central de monitoramento dentro do Porto de Santos seguia dois caminhos. Ou um caminho de contingência, se a gente percebesse alguma ação que pudesse paralisar o fluxo. E, principalmente, trabalhando na ação mais estruturante, que era organizar o agendamento e, com isso, permitir que os veículos chegassem de forma encadeada ao Porto, evitando picos desorganizados que pudessem gerar congestionamento. Também começamos a fazer uma limpeza no entorno do Porto, principalmente retirando veículos que estavam abandonados, veículos estacionados irregularmente. Foi um esforço muito grande, junto às prefeituras, para manter as vias livres. A ANTAC e a NTT também encaminharam um convênio para fiscalização conjunto, incluindo também a parte do acesso ferroviário. E também iniciamos uma campanha educativa. Em fevereiro, a gente começou efetivamente o monitoramento, foi no primeiro dia útil de fevereiro, no dia 3 de fevereiro, com toda a equipe monitorando. São dois esforços, um no Porto e um nas vias de acesso. E também começamos o início da fiscalização, com o apoio do Ministério do Transporte, da NTT, nas rodovias de acesso. Então, a gente começou a acompanhar, desde a saída do veículo da origem, se ele estava programado e agendado. Ali já era dada toda a orientação aos veículos. E isso iniciou essa mudança cultural. A ANTAC publicou a resolução, inclusive prevendo sanções para descumprimento das regras. E nós implantamos o núcleo de fiscalização lá no Porto, efetivamente. Isso aqui, só as imagens das centrais de monitoramento, tanto no Porto de Santos, quanto no grupo Ecovias, em que a gente ficou monitorando o tempo inteiro, estamos monitorando, nesse momento, o tempo todo, a chegada de caminhões e possíveis contingências. A gente não aciona as competências do plano já desde o início de março, por problemas que pudessem ter alguma coisa relacionada com movimentação. Os problemas são menores, em geral, relacionados a acidentes. Isso aqui é uma imagem só ilustrativa dos relatórios que a gente monitorou esse tempo todo. A campanha educativa muito forte que a gente fez para tentar essa mudança cultural e muito focada no caminhoneiro. A gente vai perceber que o maior benefício é para o caminhoneiro. Isso aqui é as ações de sinalização e organização das vias no entorno do Porto. E aqui alguns números. Nós, efetivamente, não tivemos, isso acho que é um ponto mais importante a ressaltar, não tivemos problemas crônicos com formação de fila no Porto de Santos esse ano. Aconteceram no início do plano algumas contingências que foram resolvidas em questão de horas ali, isso estava resolvido. Depois, com a adesão ao plano de agendamento, a gente realmente não teve nenhum problema de congestionamento. Pelo contrário, o que a gente verifica hoje em Santos e agora lá, eu estou lotado lá e mais próximo, visito praticamente diariamente os terminais, a gente vê uma organização que realmente impressiona. Não é possível mais identificar veículos aguardando fora do Porto. Isso, assim, estou falando focado muito na movimentação de grãos por conta do Pico da Safra. E isso já gerou uma movimentação geral de boas expectativas. E hoje não se imagina voltar atrás nesse processo. Em março, a gente bateu o recorde de movimentação de soja, isso é recorde histórico, e o volume de movimentação de soja foi 40% maior do que o ano anterior, 2013. E mesmo assim, no período de março, foi um período de muita movimentação de soja, não tivemos nenhuma ocorrência relacionada ao congestionamento. E também, em março, batemos o recorde histórico de movimentação de caminhões, de granéis de origem vegetal, que foi praticamente 3 mil caminhões num único dia. O Porto Santos recebeu, nesse período aí de pico, alguma coisa em torno de, assim, num dia mais movimentado, alguma coisa em torno de 12.500 a 13 mil veículos num só dia. Mas veículos de granéis de origem vegetal foi recorde histórico, 3 mil veículos sem nenhuma ocorrência de congestionamento nesse dia aí e nos outros também desses meses de monitoramento. Aqui, o principal resultado, mesmo com o aumento da movimentação de caminhões, assim, numa observação mais ampla, nós tivemos aí esse índice que nós vamos aprimorar, inclusive, a medição dele para o ano que vem, mas nós tivemos efetivamente uma redução muito grande do tempo de permanência dos veículos nos pátios e para recepção pelos terminais. O que nós temos notado é que no ano passado a gente falava em dias, nesse ano a gente fala em horas. Então, assim, esse é o maior ganho, porque a gente reduz custo logístico, custo Brasil, a gente reduz. O caminhoneiro, se tiver que estacionar, é por um período muito curto e ele estaciona em local seguro e a gente consegue fazer essas chegadas programadas. Há um processo que a gente precisa enfrentar, que são os veículos que antecipam a viagem. Esse chega atrasado, às vezes, porque quer, porque ele está programado e ele antecipa a viagem. Ele tenta antecipar a viagem para fazer mais viagens e tentar transportar mais vezes. Isso se relaciona com a questão da lei do descanso do motorista e a gente precisa focar até para aprimorar esses números. Isso aqui, o resultado do monitoramento da NTT em campo, isso é feito com uma mostragem em campo e ali os motoristas eram orientados, então, a cumprir as regras de agendamento. Nós partimos aí de um percentual no início do monitoramento, foi na primeira quinzena de fevereiro, foi dia 15 de fevereiro a gente começou esse trabalho. É um trabalho muito importante da NTT e chegamos aí no final de março com um agendamento, assim, 96% dos veículos eram abordados, estavam agendados para o Porto de Santos. E nós verificamos lá no Porto um crescimento muito parecido nesse período. E lá a gente identificou a chegada dentro da janela que nós estabelecemos, era uma janela de seis horas, com uma tolerância de cinco horas antes. Então, ele podia, ele tinha uma janela de 11 horas para chegar, essa janela é necessária porque o veículo sai de muito longe. E nós chegamos aí no final, na última semana de abril, assim, a gente tem o número aí de 18 de abril, mas a gente chegou muito próximo a 70% de veículos agendados e chegando dentro da janela. Esse número, a evolução desse número mostra a adesão, e isso foi muito rápido, foi um período muito curto de mudança cultural, isso muda a cultura de organização do acesso e nos mostra o caminho aí da estruturação desse processo. Nós implantamos um novo pátio no Planalto, então, agregando aos dois que já tinham, a gente homologou um novo pátio em Sumaré e algumas empresas começaram a usar esse pátio e dali sim saíram agendados para o porto. Isso melhorou muito os números e isso permitiu que o fluxo na descida da serra fosse muito encadeado. Os resultados, eu até tenho um outro slide para mostrar, mas é só mostrar uma... Aqui na frente. Eu volto ali. Mas o resultado, isso aqui mostrando uma das empresas que utilizou o pátio, utilizou mais fortemente o pátio, foi o Tegrão. O Tegrão, ele tem uma característica, ele é um terminal que não é verticalizado, ou seja, ele não produz a soja que ele movimenta. Ele é um prestador de serviço logístico. Ou seja, ele tem menos influência com o dono da carga que encaminha a carga a ele, é um cliente dele. Ele usou o pátio Sumaré e os números estão colocados aí. Ele partiu de um agendamento de 24%, chegou a 84% e hoje ele tem um número de mais de 70% chegando dentro da janela, no terminal. O Tegrão foi um dos terminais que foram multados e que recebeu alta de infração e que efetivamente se tornou multa. E hoje ele tem um dos melhores desempenhos do conjunto de terminais que participaram desse projeto. Isso aqui, só para mostrar um esforço que nós estamos fazendo também, já começamos, é com o apoio da iniciativa privada, de um novo acesso à margem esquerda, no lugar já, um novo acesso ao porto. E a gente tem uma rua que a gente chama de Rua do Adubo, que tem um problema crônico lá de congestionamento e a gente está já no desenvolvimento desse novo acesso. A gente acredita que mais dois meses esse novo acesso já vai estar operacional, já para a próxima sábado. Para o ano que vem, aí falando de agendamento, nós já vamos começar já no segundo semestre, já estamos programados, de iniciar a implantação do projeto que está no PAC, que é o projeto do Cadeia Logística Inteligente, que prevê uma automação de todo esse controle. Então, o veículo desde a saída, na sua origem, vai ser monitorado por tecnologia de rádio frequência e leituras de caracteres e a gente vai acompanhar esse veículo em todo o processo até chegar no porto e vamos poder identificar se tem fluxos inesperados e aí tomar ações com muito mais rapidez. Todos os equipamentos de entrada no porto também, os gates de entrada, vão ser automatizados e conectados ao sistema, assim como parceiros, como praças de pedágio. Então, a gente vai ter um monitoramento completo do escoamento da safra de forma automatizada. A gente está trabalhando muito forte junto à NTT, à EPL, para implantar todos esses equipamentos. Começamos já, agora, a própria CODESP lança os editais de compra desses equipamentos automatizados, os gates, agora no final de maio. A gente já está com o edital pronto, já nos últimos ajustes para lançar, inclusive em formato RDC, a gente lança o edital agora no final de maio. E as outras ações de cadastramento dos caminhões com etiquetas inteligentes e tal que a gente colocou, a gente começa imediatamente. Então, eram esses os números mais gerais. A gente fica à disposição para maio esclarecimento. Obrigado. Gostaria de acrescentar que todo esse sistema de agendamento e monitoramento, ele não é desativado agora. Ele continua permanentemente, a gente tem já a entrada do açúcar, que a gente já está na... já entramos no período de safra da cana-de-açúcar, então tem um pico de movimentação de açúcar nos próximos meses. Depois tem a safrinha de milho. Então, a movimentação de granéis de origem vegetal é permanente em Santos e esse sistema, ele vai ser aprimorado, mas não vai ser desativado. Hoje ele continua valendo e continua valendo continuamente daqui para frente. Óbvio, com espaço para aprimoramentos. Sempre que for possível, com medidas de gestão, reduzir requisitos e facilitar, isso será feito, mas de forma consonante com o bom funcionamento do escoamento. Eu queria colocar dois assuntos que acho que são relevantes. Primeiro, também este ano houve um uso mais intenso da ferrovia. Então, na soja, por exemplo, foi incrementada em 647 mil toneladas transportadas por ferrovia. Só na soja. A farela de soja vai 60 mil toneladas, açúcar 523 mil toneladas e celulose 365 mil. E houve um impacto que favoreceu, no caso dessa logística, da diminuição da safra de milho. Houve um decréscimo substantivo da safra de milho, mas com isso foi possível utilizar melhor o sistema ferroviário para o escoamento da safra de soja e de farela de soja. Por outro lado, também anunciar de que está em pleno andamento a duplicação de Campinas a Santos, da ALL, e não tem impacto diretamente na safra deste ano, mas concluindo-se até dezembro, como se prevê, vai ter um impacto muito positivo no escoamento da próxima safra. Um outro ponto importante também é dizer que o escoamento pela Calha Norte, ele se fez e continua fazendo no escoamento da safra do Mato Grosso para o porto de Miritituba, onde é embarcado em Barcaças, e o comboio percorre mil quilômetros em três dias e chega até o porto de Vila do Conde e lá é exportado em grandes navios. Inclusive, a Bung, recentemente, nós estivemos lá com a presidenta Dilma, onde foi inaugurado esse sistema Miritituba, a Vila do Conde. E isso fez com que parte da safra continuasse e ampliasse o escoamento pela Calha Norte, através da 163, que teve trafegabilidade durante todo o período de escoamento, e vai continuar assim até chegarmos à pavimentação completa da 163 no estado do Pará. Ela já está, em boa parte, pavimentada e queremos pavimentá-la por completo até mais, talvez, em 2016, esteja tudo concluído, até Santarém, a pavimentação da 163. Mas, de qualquer forma, ela já é utilizada hoje como uma rota de escoamento da safra do Mato Grosso à Calha Norte, através desse sistema Miritituba-Vila do Conde. Então, eu queria colocar isso que também foi... É claro que eu acho que o sucesso desse escoamento se deu muito mais pelo agendamento do que por essas outras questões. Mas, de qualquer forma, todo o assunto está sendo contemplado, na sua interesa, com outras vertentes de escoamento, de aliviar a sobrecarga sobre o porto de Santos e Paranaguá. Muito importante o que o ministro Salabosa coloca é, efetivamente, tivemos algumas condições favoráveis esse ano, também choveu menos, tivemos oportunidades, então, de ter embarques mais rápidos, tanto em origem quanto em destino. São fatores que contribuíram, mas essas medidas de gestão tiveram uma contribuição fundamental na organização da chegada e, portanto, na diminuição dos impactos na Baixada Santista. O Corredor Norte é, talvez, o corredor mais importante de expansão hoje, com o avanço da fronteira agrícola no norte do centro-oeste e as ações que o governo vem tomando para prover infraestrutura para escoamento pela região norte, seja por hidrovia, seja por rodovia. E, né, César, ferrovia, vamos chegar lá, o corredor norte vai ser, efetivamente, um corredor extremamente importante e já vem demonstrando essa importância, inclusive, com a instalação de empreendimentos privados, como foi mencionado aqui pelo ministro César Bosch. Essa utilização, inclusive, da ferrovia, ela também foi possível porque a ferro norte, né, que, no caso, a LL, chegou até Rondonópolis. Então, houve muito embarque em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Por outro lado, acredito que no próximo ano também, nós estaremos, no dia 22 desse mês, dando por entregue, porque o trecho está todo concluído, de Anápolis até Itaqui. Então, a norte-sul com o Carajás, que hoje já exporta em torno de 3,5 milhões de toneladas, será também uma vertente de exportação de soja do centro-oeste, que poderá chegar em qualquer um pátio da norte-sul, seja em Palma, seja em Gurupi, ou seja em Anápolis mesmo, e escoar a soja saindo por Itaqui, que é um porto também que nós poderíamos considerar da Calha Norte, porque Itaqui, sendo Maranhão, está muito próximo ali de Vila do Conde, muito próximo do Equador, e tem vantagens comparativas e competitivas em relação à exportação, por exemplo, para a Europa, para a costa leste-americana, e para, no caso, a Ásia, quem atravessar o canal de Panamá, que está sendo expandido. Então, o futuro do escoamento de grãos será, efetivamente, a Calha Norte. Então, não deixaremos nunca de usar Santos, porque haverá necessidade de usar Santos, a soja produzida no Rio Grande do Sul sairá para o Rio Grande, sem sombra de dúvida, mas o grande centro produtor de soja do país hoje, que tem um potencial de crescimento muito grande, aí o ministro Neri pode falar melhor do que nós, porque ele é lá do estado do Mato Grosso, é exatamente no Mato Grosso, e no Mato Grosso a logística indica que é a Calha Norte, aquela que melhor vai ter custo de frete de logística. E dizer também que houve já uma redução do custo logístico do escoamento da safra, não só se acabou com as filas, como também se houve uma redução razoável, em torno de 10% do frete, por conta de não ter fila, e por conta de você organizar essa logística de escoamento. Então, acho que são fatos importantes a serem comemorados com relação ao escoamento da safra 2014. Perfeito. Felipe. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiro, gostaria de pedir desculpa, acabei atrasando um pouco, em função do compromisso lá no Planalto, mas eu gostaria aqui de reconhecer realmente como ministro de Agricultura as ações que foram implementadas, em algumas delas demandadas pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Portos, pelo nosso ministro, e também pelo Ministério do Transporte. É latente, a imprensa mesmo está divulgando, que funcionou muito bem o escoamento com relação ao ano passado, se comparado com o ano passado. Esse ano nós exportamos talvez um pouco menos de milho, tem uma previsão de exportar um pouco menos de milho, mas teve um crescimento significativo no escoamento e na exportação da soja. Tivemos alguns problemas iniciais com alguns pontos, que foram principalmente no Estado de Mato Grosso, um pouco em função do excesso de chuva, mas eu sou testemunha e, à época, como secretário de Política Agrícola, que realmente o Ministério demandou e o Ministério dos Transportes agiu rápido e fez a recuperação da malha, ao menos nos tapas-buracos, agindo de forma bastante eficiente. Tem que se reconhecer isso. Inclusive, com o escoamento de parte da produção do Médio Norte, do Médio Norte e Mato Grosso do Sul do Pará, pelo eixo da 163, mesmo em época de chuva, tendo pavimentado mil e cento e poucos quilômetros, mas ainda faltando 180 quilômetros de pavimentação. Em épocas de chuva, o escoamento se deu em função das patrulhas que estavam lá, principalmente nos pontos mais críticos, fazendo as recuperações no momento certo. E o ministro César Borges também colocou, e que ajudou, com certeza, muito o escoamento pelos trilhos, pela malha rodoferroviária. O terminal de Rondonópolis, passando de Alto Tacuari a Rondonópolis, com quatro terminais de embarque, com certeza, deu um fluxo muito significativo do ponto de vista da produção do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é o meu estado, mas é o estado que está com um crescimento maior e que tem realmente contribuído com as filas no sul do país. E essas ações foram, de certa forma, integradas e acabaram ajudando em muito. E a questão do agendamento. Na Secretaria dos Portos, realmente, eu tenho um contato diário quase que com a STREIT, com o setor, com a produção, com a prosógica, com as federações, e você percebe com muita tranquilidade que, se comparado com o ano passado, o escoamento desse ano funcionou muito melhor. Obviamente que ainda temos muito a avançar e as coisas estão acontecendo. Se nós concluirmos a 163 agora, durante 2015, que é a nossa vontade enquanto Ministério da Agricultura, com certeza a produção vai continuar avançando, tem muita área degradada e passagem que vai ser incorporada ao sistema de produção de grãos. E nós vamos estar reduzindo o custo e, consequentemente, também diminuindo as filas nos portos. Então, nós estamos muito motivados. Sabemos que, de agora para frente, inclusive vai ser melhor. Nós estamos com uma boa previsão de safra de milho no centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso. O escoamento vai se dar exatamente na seca, quando nós vamos ter bem menos problema de fazer a manutenção daquela malha, ainda que é hoje sem ser pavimentada. Então, realmente, entendemos que funcionou bem, ministro César Borges, e agradecemos a forma como o Ministério do Transporte e a Secretaria de Deportes têm atendido as demandas do Ministério da Agricultura. Está aí, o custo do frete, se comparado com o ano passado, foi reduzido em função dessa celeridade. Menos fila, obviamente, que isso, menos estresse, menos acidente, e, consequentemente, uma redução no custo de produção, que é o nosso objetivo enquanto Ministério da Agricultura. Bom, está aberta as perguntas aí, que os senhores acharam necessários. Só pode dar algum... Leonardo, da agência Reuters, tudo bem? Ministro Guedes, só pode dar uma quantificação dessa boa previsão da safra de milho, que o senhor mencionou agora? Nós vamos ter uma queda na previsão, se comparado com o ano passado, de 3 milhões de toneladas. No total, foi... Me passa o número aí, safra, fazendo por favor, se tem... A segunda safra foi 44 milhões de toneladas, e a primeira safra foi 37, se não me engano, dando aí 79, quase 80 milhões de toneladas. E tem uma previsão no último levantamento, de 74 milhões de toneladas, com uma perspectiva de recuperação, tendo em vista que a chuva, principalmente no Centro-Oeste e no Mato Grosso, elas estão se estendendo, e tem uma previsão de recuperação aí para o próximo levantamento. Eu também não, é? Não. Deixa eu repetir, então. Deixa eu pegar os números certos. No ano passado, nós colhemos... É boa, mas vai cair, isso que a gente não entendeu. Não, no ano passado, entre a primeira safra e a segunda safra, nós colhemos exatamente 81 milhões e 505 mil toneladas. Entre a primeira e a segunda safra. A primeira safra, se vocês quiserem anotar, foi de 30 e... A primeira safra foi de 34 milhões e 576 mil, e a segunda safra foi de 46 milhões e 928 mil toneladas. Esse ano, nós estamos com uma previsão de uma queda para chegarmos a 78 milhões de toneladas, de 3 a 3 milhões de toneladas de quebra, em função do excedente de chuva, principalmente no Centro-Oeste, e um pouco de seca no Goiás, também na região do Centro-Oeste. As duas safras juntas vão dar 78 milhões, então? Isso, exatamente. Mas por que é boa, então? Se é menor? Não, a do milho, nós tínhamos uma perspectiva de colher 76 milhões de toneladas, em função da seca, do clima, e a recuperação, na segunda levantamento de safra feita pela Conab, ele está tendo uma recuperação para 78 milhões de toneladas, com uma possibilidade da próxima de apresentar, talvez, uma melhora. Agora, se comparar o soja, a soja, nós temos... No ano passado, colhemos 84 milhões de toneladas, e tem uma previsão, esse ano, de 89 a 90 milhões de toneladas. Obviamente que ela não está fechada ainda, mas a previsão é isso. Isso. 89 a 90 milhões de toneladas. A previsão de total, no ano passado, nós colhemos 186 milhões de toneladas, e, esse ano, a previsão de 190 milhões e 750 mil toneladas. Um crescimento, sendo global, de 3 milhões a 4 milhões de toneladas. É 190 milhões e 700 mil toneladas. Os dados estão disponíveis no site da Conab. Alô? Oi, Danilo Fariello, do Globo. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre ferrovias, porque do PIL que foi lançado, havia uma expectativa grande de escoamento de safra por ferrovias. O ministro César Borges anunciou há algum tempo que iam ser lançados os programas de manifestação de interesse para retomar o programa de ferrovias. Eu queria saber em que pé está esse processo. E se isso pode... Porque muito se falou aqui em BR-163, se ainda são cogitados esses projetos de ferrovias para o auxílio do escoamento da safra brasileira. O projeto de ferrovias continua todo de pé. O que nós estamos fazendo é tomar as providências necessárias para que ele fique efetivamente bem posto para o mercado, o setor privado, passando por as etapas necessárias de organização do processo. Nós temos a FICO aprovada pelo Tribunal de Contas da União, a FICO que vai de Lucas do Rio Verde até Campo Norte. E esse trecho está em fase de poder ir a leilão. O que nós queremos é a consulta ao mercado, desde que haja interessado. Só falei no leilão, desde que tenhamos interessado do setor privado. Mas continua de pé. Há também manifestação de interesses de várias empresas em trechos específicos, como todos os noticiários, que as trades têm interesse num trecho de... Inicialmente era Lucas do Rio Verde a Mirituba, mas agora mudaram um pouco para Sinop até Mirituba, porque até Sinop a 163 deverá ser duplicada. Já foi feita a licitação da duplicação da 163 no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul até Sinop. Mas nós temos também uma PMI lançada para estudar a duplicação da própria 163 de Sinop até a Mirituba. Ou seja, são várias opções. Nós não vamos abrir mão de modal nenhum. Acho que os modais têm que coexistir, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, seja ele hidroviário. Nós vamos trabalhar com todas as possibilidades de modais. Então, há também o interesse de um escoamento de Sapezal para Porto Velho. E vamos continuar trabalhando. Agora, claro que tudo isso depende da conjuntura, da análise, do entendimento. Estamos fazendo da forma mais transparente possível, conversando com o setor privado. Então, eu diria que, Lucas do Rio Verde, já citei, é aprovado pelo TCU. As demais, nós vamos fazer PMI para poder você mitigar o risco de engenharia. Então, vamos fazer PMI para todos esses trechos. Não só esses que eu citei, mas, por exemplo, a Cailândia, a Barca Arena, continua de pé, e todos os outros trechos que estão no Pio. Então, o Pio continua andando. Agora, estamos dando consistência, solidez ao programa para que, quando ele saia, saia com sucesso absoluto. Ministro, o senhor falou que o trecho lá de Lucas do Rio Verde já foi aprovado pelo TCU, e o senhor está esperando manifestação de interesse do mercado. O que houve? Não tem manifestação de interesse do mercado? Não, nós estamos esperando que o mercado, ele possa se agrupar, fazer os consórcios necessários para mostrar o interesse. Na hora que eu tiver a certeza que eles vão bidar no leilão que nós fizermos, então nós vamos lançar. Alguns pedem mais tempo para poder aprofundar estudos, estudos de engenharia, verificar a Capex. O Tribunal de Contas, todos acompanharam esse processo, reduziu o Capex, que nós lançamos com o Capex, o Tribunal reduziu em 30%. Nós fizemos um embargo, com isso nós recuperamos 15% do Capex que tinha sido reduzido, mas o setor está aprimorando os seus estudos para saber se o Capex, que o Tribunal acha que é viável, é aquele que o setor privado também acha que é viável. Senão, se for um Capex que esteja aquém do Capex e do setor privado, a pessoa privada não vai investir para poder entrar num custo muito mais elevado do que o que está previsto. Então, é esse processo de, vamos dizer assim, afinamento, de ajuste fino que nós estamos fazendo. Vocês vão lançar quando tiver certeza, então, que vai ter interessados. Como? A ideia é essa, quando tiver certeza que vai ter interessados, isso, isso, porque se o setor achar que o Capex não é atrativo, nós vamos ter de reformular o que está ali projetado. Temos que reformular, conversar com o Tribunal de Contas, porque nós não vamos fazer simplesmente um leilão para que ele dê vazio. Pelas conversas que o senhor tem tido com o mercado, ministro, isso já está sendo apontado? Ou as empresas estão mostrando? Elas estão aprofundando os estudos para poder chegar a uma conclusão. O senhor avalia que vai ser necessário mudar o Capex? Eu ainda dependo de receber esse retorno dos estudos das empresas. Então, por exemplo, nós vamos lançar a 153. Nós já lançamos, aliás, o edital. Vamos, no dia 21, recepcionar as propostas da rodovia 153, ligando a Nápoles até Gurupi. Para que houvesse interesse, foi preciso fazer uma pequena reformulação, tirando uma parte do trecho de Gurupi até Palmas, mas nós fizemos isso exatamente para criar atratividade. E só lancei no momento, que eu tenho a certeza que terão empresas bidando no leilão que nós vamos realizar. O processo é esse. O importante é que nós vamos construindo as condições para que o leilão tenha sucesso. Mas o programa está todo de pé. O certo é que nós teremos agora, no dia 22, a inauguração, o trecho da Norte-Sul, com mais incorporação de 850 quilômetros, de Palmas até Anápolis. E até o ano que vem, estaremos fazendo a interligação da Norte-Sul, do trecho de Anápolis, ou seria o Ouro Verde, que fica no estado de Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo, onde ela se encontra com o sistema LL. Então, aí você vai ter um sistema de interligação, com bitola de 1,60m, que vai de Itaqui, atravessa todo o centro-oeste do país, encontra com a LL que vem de Rondonópolis e vai até Santos. Desculpa, ministro, isso vai estar pronto para a próxima safra já? A Norte-Sul está pronta agora. Não, a interligação até Estrela do Oeste. Agora, até Estrela do Oeste, não, para a próxima safra, não. Será ao longo de 2015 que nós vamos concluir o trecho todo da Norte-Sul. Ministro, só para ficar claro, se houver essa demonstração no mercado de que é necessário fazer uma mudança do CAPEX, por exemplo, vai ser começado do zero o projeto do Lucas do Rio Verde? Não, começado do zero. Efetivamente, nós temos. Primeiro, a modelagem está aprovada pelo TCU. É um grande passo. O modelo, que é um modelo chamado Open Access, modelo aberto, que todos entendem, onde teremos a figura do operador ferroviário independente que poderá utilizar. Senão vai ter mais um monopólio de que o concessionário só ele opera, como é o caso das concessões que foram feitas anteriormente e os resultados não foram bons para o país. Sim, mas da ferrovia especificamente, do projeto dessa ferrovia, se houver esses questionamentos... O modelo está pronto. Agora tem a questão do CAPEX, que é a implantação da infraestrutura. Aí, sim, se for necessário, voltaremos ao tribunal numa consulta de alguns aspectos que poderão ser modificados, facilitando a questão do CAPEX. Isso foi feito também em rodovias. Não houve muita polêmica, onde nós reformulamos a taxa de PIB, a elasticidade do crescimento, que é aquele crescimento que há sobre o PIB. Quer dizer, algumas coisas podem ser feitas no sentido de mitigar esse problema do CAPEX. O importante, e isso fique claro, é que nós tenhamos sucesso no leilão. O sucesso significa interessados para realizar o projeto. Sobre investimentos, eu queria saber se os ministros acham que os investimentos em transporte, em infraestrutura de transporte, estão adequados ao aumento da safra nos próximos anos, à previsão de aumento, ou se precisa de mais investimento? E quanto seria esse investimento necessário? Investimento sempre é necessário. Investimento pode se dar de várias formas. Primeiro, ele pode ser público, ele pode ser privado. Eu acho que nós estamos tendo os dois. No momento que o governo investe na conclusão da Norte-Sul, ele está fazendo investimentos públicos. Investimentos também na Fiol, ele está fazendo investimentos públicos. Podemos fazer investimentos privados de que forma? De duas formas. Nós temos as próprias trades investindo, onde acha que será o escoamento. O investimento privado que aconteceu da Bung, para um investimento de 700 milhões de reais, ela fez porque viu que o governo está fazendo investimento público na pavimentação da 163. Então, já escoou a soja através de um sistema, na Meritituba, Vila do Conde. Então, o investimento foi a parte privada, a parte financiada pelo Fundo da Marinha Mercante, que também é ligada ao Ministério do Transporte, mas é um investimento privado. Apenas fizemos acesso ao crédito. E também através das concessões. Então, nós vamos utilizar todos os instrumentos e as possibilidades de investimento para que o Brasil tenha a logística que ele mereça para escoar mais rapidamente e com menores custos de logística para o produtor rural. Como disse o ministro da Agricultura, para que o produtor possa ficar com esse resultado da diminuição de logística do custo do frete. E o investimento é em armazenagem também, que acaba ajudando na logística. O programa de 5 bilhões ao ano com taxa de juros equalizado pelo Tesouro, ele vai acabar ajudando para que o produtor também não precise fazer o escoamento no pico da colheita, carregar parte do estoque. O próprio recurso que está avançando através do custeio, o produtor tem o recurso, ele não precisa necessariamente vender a sua produção. O aumento do recurso que passou de 115 bilhões para 136, ele, de certa forma, ele ajuda também a alongar um pouco o escoamento para não ser necessário fazer no pico da colheita. Então, são várias ações que estão sendo implementadas. E, obviamente, que a 242, a 163, a estruturação portuária e a duplicação das ferrovias, com certeza, em quatro anos, vai mudar completamente a nossa logística no nosso país. Ministro Geller, só uma última pergunta. O nível de águas da hidrovia Tietê-Paraná, de alguma forma, preocupa esse escoamento de grãos, não, para o Porto de Santos? Acho eu que não. Eu não tenho bem, talvez o ministro pode, mas não é nada de tão grave. Eu acho que está voltando ao normal. É por isso a existência dos diversos modais. Eu acho que, claro, há um problema climático que reduziu a vazão do Rio Tietê e que houve algum tipo de diminuição do volume de grãos escoados pela Tietê-Paraná. Mas, se você tem a ferrovia lá de Rondonópolis, você já diminuiu também a necessidade. Por isso é importante você ter os diversos modais. Eu acho que o modal não exclui o outro. Nós podemos fazer o modal rodoviário, o modal ferroviário e hidroviário. Nós vamos trabalhar com todas as possibilidades. O importante é que vá se dotando no país de uma logística competitiva para os produtos agrícolas brasileiros.